Música 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 E na volta E na volta E na volta E na volta Fala, sei lá Te perder Foi a dor mais No vida Eu sei que na vida Sem você O mundo E na vida Te perder Foi a dor Resolindo Eu senti na vida Sem você O mundo E na vida Enquanto o corpo Cicatriza A vida Trava aqui A vida Enquanto o corpo Cicatriza Você tira a gente aí Gente Esse é mais nosso trabalho Entra aí no Instagram Arroba André Montana Ponto Oficial Tem uns vídeos exclusivos que a gente fez Tirei muito, tirei muito, tirei muito E dançando dominó Maniquí Seus nomes é um bolado de mafim Adição André Montana Ponto Oficial Vocês vão ver lá no Instagram Arroba André Montana Ponto Coitado do cantor Ui, desculpe Vem, ó Acho que agora eu vou conseguir Seus nomes é um bolado de mafim O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, eu queria ser criança nessa hora. A cerveja vai sentar! Vou tirar foto depois, né? Gente, eu volto quando a Paula chegar. Eu sou obrigada. Eu vou tirar foto depois, né? 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 Eu vou tirar foto depois. 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 Obrigada. 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 E agora? Será que é isso? Nossa, o Daipop é bem ruim Achei que eles eram eles, mas não é Achei que eles eram eles Mas não é Mas tu positiva? Tina! Quem é? Tina! Estou filmando gente Estamos filmando aqui Live! Live da live Eles vão comer lá Vamos gritar wau wau Vamos gritar wau wau Vamos gritar wau wau Ninguém vai gritar wau wau Eu senti uma mulher maravilhosa Com todos os sentidos da vida Eu posso imaginar De todas as guarnas, cores, sabores, cheiros Gente, eu ouvi o perfume dele Ai gente, como que ele sentiu gente Eu senti lenta Nossa, você acha que eu peguei essa? Já chegou Já chegou, tá lá em cima gente Já já ela vem, tá? Vou ali fora, ver se eu filmo alguma coisa Espera ai Alguém Alguém apareceu? Estou ali Vamos gritar wau 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 Meu casal é o Nopal que eles vão aparecer Ela vai sair de cama assim Wau 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 Meu casal é o Nopal Nopal Nopal, cadê você? Nopal, cadê você? Nopal, cadê você? Olha Nopal Nopal Cadê você? É... Só pra dinheiro É barriga É barriga Eu não sei como ela está gente Eu acho que eles estão chegando Tá Tá bom Então já vamos nos posicionar Vamos nos posicionar lá depois, né? Ela apareceu Gente, prepara o coração A Renata é o máximo, gente Parabéns Paulinha A Paulinha ganhou o troféu do A Paulinha ganhou o troféu do Boa! Eu pouri umvanto Parabéns Paulinha Vamos pra tomar, vamos, vamos alícia Eu vou ir por repetir E nem eu pego Eu vou ir por ti Eu to'm a rap Tô planning, meu you Jó.. zhjjjjuuu Mek Wahou Número 1! Ela tá de vermelho, dizem que tá de vermelho. Sim, é tudo doido, né? A família tá achando que a gente é doido. Vou filmar o pessoal, já vem. Vou filmar o pessoal. Quem não quer aparecer? Eu duvido, velho. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, meu Deus do céu, viu? Dizem que pessoalmente é mais linda, né? Achou! Parabéns, Paulinha, tu ganha o trotado humano. Parabéns, Paulinha, tu ganha o trotado humano. Parabéns, Paulinha, tu ganha o trotado humano. Ah, bonita! Parabéns, Paulinha, tu ganha o trotado humano. E pra mim você é o número um. E pra mim você é o número um. O que é isso? Sou eu, tá? Tô tenso, tô com medo, pode começar, pode! Fart! Ache os olhos, crianças! 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 Amém. 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 Aplausos 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 O chaco tá boa O que? Pode ser eu, o que é? Ai, Jesus amado Eu? Vocês me chamaram? O chaco tá boa O chaco tá boa O papila, né? O chaco tá boa O chaco tá boa O chaco tá boa Obrigada a vocês, pessoal Pra beijar, conversar O chaco tá boa 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 O chaco tá boa